Promoção em cima de promoção aqui na Constru Silva Domarco, linha Fortline. Também tem a linha mais complexa um pouquinho, mais completa que eu vou mostrar pra você, mas vem cá, João, que a gente vai falar de oferta, a gente vai falar de preço baixo. Então mostra aqui, ó. Promoção Domarco, base de 15% de desconto pra você levar, ó. Veneziano, 1,5 por 1, Fortline, R$ 269,00 à vista. R$ 269,00 à vista, R$ 319,00 em 5 vezes no cartão. Aí você, 5 vezes no cartão, R$ 319,00. À vista, R$ 269,00, R$ 269,00 Domarco Fortline. Embaixo aqui também tem Fortline, é um Vitro. Dá pra mostrar aqui, João? O Vitro, Fortline, 1,5 por 1, R$ 249,00 à vista. Eu quero pagar no cartão, R$ 289,00, aí divide em 5. Mas à vista, R$ 249,00. Tem também mais Fortline aqui, ó. Promoção Domarco, porta laminada, 80cm de largura, Fortline, R$ 280,00 à vista. Ou, 5 vezes no cartão, aí vai R$ 349,00 se você divide em 5 vezes no cartão. Essa porta laminada, 80cm. Vamos falar dessa porta aqui, ó. Que é uma mista, laminada com basculante, né? 80cm também, Fortline também, R$ 339,00. Mostra a qualidade, porque isso aqui já é certificado. É outra conversa. Isso aqui já é, já tá nas normas, tudo certinho, né? Do jeito que tem que ser, produto de qualidade, aquela coisa toda. Todos os que eu mostrei pra você. R$ 339,00 à vista. Quer pagar no cartão em 5 vezes? Aí vai pra R$ 399,00. Mas ainda compensa. Porque o preço aqui da Constru Silva, pra você pagar no cartão, ainda é mais barato que qualquer lugar que você pode pesquisar na cidade. Vem pra cá, João, vai andando, vai mostrando a variedade, a quantidade. Aí mostra esse vitro aqui, ó. É o Max R. Max R. R$ 50,00 por R$ 50,00 plus, R$ 115,00 à vista, também certificado, tudo direitinho. No cartão em 5 vezes, sai R$ 139,00. Virando um pouquinho pra esquerda aqui, João, nós vamos mostrar esse vitro basculante. Isso aqui é basculante, R$ 60,00 por R$ 60,00, também da linha Fortline, também certificado, também com qualidade. Tudo certinho, DHP do Marco. R$ 85,00 à vista. Se você quiser parcelar em 5 vezes no cartão, aí vai pra R$ 99,00. Preço muito baixo também, porque quando a gente fala de construtivo, a gente fala de preço baixo, tanto à vista quanto à prazo. Não tem jeito. Fiquem com dor de cabeça, concorrência. Mas fazer o quê? Aqui é mais barato. Deixa eu mostrar pra você essa veneziana. Essa aqui é uma do Marco Flex Plus, 1,5 por 1. Essa aqui tem... Dá pra mostrar aqui, João? Você vai girando aqui, ele vai abrindo as aletas, tudo certinho. R$ 696,00 à vista. Baita preço! Aí a prazo, 5 vezes no cartão, você vai pagar R$ 819,00. A prazo, R$ 819,00? Baita preço também, a gente tá falando de construtiva. A gente tá falando que você tem bom atendimento, você tem produtos da mais alta qualidade, você tem preço tanto à prazo quanto à vista. E isso é que é promoção. Porque a gente fala de promoção, a gente fala de construtiva, a gente fala de promoção, a gente fala de promoção, a gente fala de construtiva. Isso é fato. Falando nisso, vamos falar de churrasqueira. Vira pra cá. Churrasqueira revestida. Essa aqui, ó. Quatro espetos. Já vem com a mesa essa, Kleber? Já, né? Já com a mesa de inox, que é esse troço aqui, ó. Bacana. Dá um requinte, né? Fica bacana, gostei. Sobe aqui pra novo, mostrar o preço. R$ 605,00 à vista. Se você quiser pagar em 5 vezes no cartão, aí vai R$ 660,00. Tanto o preço à vista quanto no cartão, não tem menor na cidade de jeito nenhum. Mostra aqui. Essa revestida, essa é bonitinha também, né? Olha só, é revestida também, três espetos. Também vem com a mesa de inox. Três espetos. R$ 515,00 à vista. Preço extraordinário. Ah, eu vou pagar no cartão em 5 vezes. Preço bom também, R$ 565,00. Tem de quatro espetos também. Depois você vem aqui e você vê com o Kleber o preço certinho. Eu adoro essa daqui. Toda vez que a gente vem aqui, eu tenho que mostrar essa daqui, porque é a três em um, né? É a churrasqueira. Quantos espetos, Kleber? Quatro espetos? Quatro espetos. Aí tem o forno. Forno à lenha, que é sensacional. É muito bacana. E tem o fogão à lenha, né? Já vem com essas mesas aqui, tudo certinho? Tudo bonitinho? Essa parte de inox aqui. Isso aqui é show de bola, é maravilhoso. Bom, dá para fazer uns o quê? Uns R$ 2,200? Porque não tem nem preço aqui. Dá para fazer R$ 2,200 à vista? E a prazo? Eu faço quantos aqui? Mais ou menos. R$ 2,500? Muito caro. Vamos fazer R$ 2,400? Preço baixo. R$ 2,400. Então, em cinco vezes no cartão, R$ 2,400. À vista, quanto que eu falei? R$ 2,200. Então, está certo. Vamos lá. Tem também sem revestimento. De repente, você quer pintar, fazer uma arte qualquer lá na sua casa, também tem. Deixa eu falar essa aqui, que é cinco espetos, que essa aqui é com revestimento. Essa aqui é com mesa também. Mostra aqui, ó. Cinco espetos, porque é a largura, né? A largura dela. Cinco espetos. À vista, R$ 669. R$ 669, R$ 669 à vista. Preço sensacional. Ah, e cinco vezes no cartão. Preço bom também. R$ 735, mostra a fachada. Estou aqui na Avenida Trolese. Pode voltar para cá. Estou aqui na melhor... Não, melhor não. Mais completa. A extraordinária, além de melhor, loja de material de construção aqui no Matão. Quando a gente fala de material de construção, tem de tudo. Mostra, ó. Tem de tudo. Olha o tamanho dessa loja. Quando você chega aqui, você fala, tem isso? Tem. Ah, eu precisar? Também tem. Ah, e se tiver? Também tem. Então, você vem para cá, que você vai comprar pisos, revestimentos, tudo o que você precisa. Constru Silva Matão, vem para cá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho